Música Sabe, filho, quero falar com você Tenho visto teu amendo, tua dor Você diz, senhora, vou suportar Pois a luta é tão grande Que sou quase a desanimar Olha, filho, cruza leste minha história E eu deixei um trono de glória Pra poder conseguir Lá na rua central de Jerusalém Cada passo que eu dar A mata do meu sangue Ficava também Uma coroa De espinhos me colocaram E contra os ponte a luz Naquela cruz Me empregaram Uma lança A minha vida não passou Nessa hora De agonia Até o meu pai Me desampalou Uma lança A fiada Me transpassou Nessa hora De agonia Até o meu pai Me desampalou Nessa hora Nessa hora Meus amigos Me desprezaram Até Pedro Por três vezes Me negou Lázaro Lázaro O amigo Que ressuscitei Procurei Com os meus olhos Mas também Não há de ser Tudo isso Eu passei Por te amar Pra que hoje Eu pudesse Te entender Teus problemas Os posso resolver Basta somente crer Que a solução Já chegou Pra você Se estás doente Se estás doente Eu sou o teu remédio Se estás cansado Eu posso te aliviar Eu vesti Você também vencerá Sou o Jesus Cristo O único que pode Te ajudar Eu venci Você também vencerá Sou o Jesus Cristo O verdadeiro Cristo Você tem Teba Que a filha Eu ves Obrigado.